Olha, pessoal, que linda essa roseta. Linda, linda, linda. Lá no fundo, cara, ela emitiu duas filhinhas. Castilhonaro, né? Mas ela tá linda, olha. Olha que coisa linda. Acabei de jogar água nas minhas orquídeas. E ela fica aqui perto das orquídeas. Perto tem orquídea baunilha, olha pra vocês verem. A intenção minha é que ela rodeia toda a orquidade. Não sei se eu vou conseguir. Aqui tem dendóbrio. A intenção mesmo é de mostrar a roseta, muito linda. O que é que ela rodeia toda a orquídea? Boa noite.